O Miss Out recebe hoje aqui a jornalista e professora e diretora de cinema Ceci Alves, autora do curta-metragem Da Alegria do Mar e de Outras Coisas. Prazer em receber você e Ceci aqui no Miss Out. E eu queria que você contasse um pouco da história desse documentário tão importante desse filme, que já ganhou prêmios em Portugal, na Itália, aqui no Brasil, e um pouco de como é essa história desse filme pra você. É, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu tô super honrada de estar aqui no Miss Out e eu acho super pertinente, super no ar do tempo, que tem e existe um canal como esse, né, no site do Correio e um canal como esse aqui na Bahia, porque a gente carece cada vez mais de visibilidade. O Curta da Alegria do Mar e de Outras Coisas surgiu muito de um choque, né, de um impacto. Ele foi filmado em 2012, mas essa história dele, né, tanto a pesquisa como a escrita do roteiro vem desde 1999, assim, desde quando eu tomei conhecimento dessa história. Eu era do Jornal à Tarde na época e tem essa história pavorosa, né, escabrosa, das duas travestis que foram obrigadas a entrar no mar, né, nos ídolos dos anos 1998 por policiais. E uma delas morreu e a outra que sobreviveu foi ameaçada e até hoje não se sabe o paradeiro dela, o que de fato aconteceu com ela. se ela foi, se ela saiu do país, se ela entrou no programa de implantação à testemunha, se ela morreu, não se sabe ao certo o que aconteceu com ela. Então, o Curta, a parte dessa história é baseado livremente nessa história, é baseado, e também a razão de ser dele é do meu choque, de por que que eu preciso ter na sociedade um a priori tão violento contra seres humanos, contra as pessoas igual a mim e a você, só porque essas pessoas escolheram dispor do corpo delas de uma forma que você não concorde. O filme que você buscou lá nos 13, 12, 13 minutos que tem de produção, trazer de uma forma suave, né, pela ação de uma dessas travestis que trabalhavam como transformista, fazendo um show de despedida. E você trouxe uma visibilidade para um cenário que até então é colocado à margem da sociedade. Como você acha que pode ser trabalhada essa visibilidade dentro das produções de cinema e na mídia como um todo? Primeiro, eu acho que essa visibilidade tem que ser muito em termos de humanidade mesmo, em termos de direitos humanos, em termos de reconhecer no outro um semelhante e reconhecer o outro em si mesmo. Então, eu acho que tem que estar cada vez mais na pauta do dia, eu acho que tem que estar cada vez mais tratado e está sendo, ainda bem, né, graças a Deus, está sendo cada vez mais tratado em produções. Nesse evento mesmo que derivou do filme, no Da Alegria do Mais de Outras Consciências, eu tenho uma mostra de filmes e não fiquei, até hoje, tem três anos de evento, até hoje não fiquei sem exibir filmes de temática trans, porque a produção tem crescido e não só crescido, como tem sido robusta, tem se consolidado. Então, eu acho que já existe uma demanda, já existe uma discussão a respeito disso, mas eu acho que precisa mais, eu acho que precisa, além de visibilizar, normalizar, né, tipo, as pessoas pararem de ter uma aproximação a esse assunto, como se fosse uma aberração, uma anomalia, como se fosse falta do que fazer, que eu já ouvi muito isso, como se fosse, como se a gente ainda estivesse lá na época da garota dinamarquesa, que aquilo era uma doença, uma coisa que tem que ser colocada para fora da sociedade, tem que ser marginalizada, tem que ser não vista. Assim, você citou o evento que derivou do filme e a gente conversando antes, você comentou, né, que teve muito preconceito dentro da militância LGBT pelo fato de você ser uma mulher cis e desenvolver projetos que dialogam com a comunidade LGBT. Você acha que para ser militante, como você mesmo se diz, militante da causa LGBT, você precisa ser gay ou não? Não, eu acho que não, porque é como eu falei no início, assim, a gente não está tratando de categorias, né, é muito louco isso, a gente não está tratando de partições científicas, a gente está tratando de seres humanos, de pessoas como eu e você, que tem necessidades, que tem instintos, que tem amores, que tem afetos, como eu e você, como, sei lá, Bagagem Ritz Spielberg, que é uma... Um ator transformista. Um ator transformista que eu admiro muito, como qualquer outra mulher trans, como qualquer outro homem trans. Então, eu acho que a gente está, na verdade, sem querer, por favor, né, nem desmobilizar, nem demeritar a militância, nem demeritar o que a militância fala, enquanto lugar de discurso, né, que a militância tem muito essa categorização, também por conta do lugar de discurso, do lugar de fala dela. Então, sem querer demeritar isso, mas eu acho que está na hora da gente muito mais unir e congraçar, né, unir e se constelar, e se colocar de uma forma coesa, e chamar todo mundo para a militância, né, chamar todo mundo para a causa, do que ficar no sectarismo, tipo assim, ah, você é gay e você não é trans, então você não entende do que eu estou falando. Ah, você é mulher e você não vai entender do que é que um homem trans está falando, eu acho que, primeiro, é uma questão de humanidades, né, para começar, e segundo, por exemplo, eu sou, além de ser militante da causa LGBT, eu sou militante de gênero, então eu acho que muitas das questões do gênero feminino perpassam todas as questões trans, de uma forma ou de outra, então, além de eu, enquanto mulher cis, como você falou, né, hétero e tal, eu, além de ter dentro de mim essas vicissitudes do meu próprio gênero, eu acho que a gente precisa somar isso à nossa dimensão humana também, e a partir daí a gente buscar, assim, uma militância conjunta, eu acho que a gente está falando, todo mundo está falando a mesma coisa, eu acho que todo mundo está aqui querendo falar sobre vida, né, tipo, enquanto a gente está se digladiando entre nós na militância para saber se é o travesti ou a travesti, para saber se você é cis e não pode falar de trans, as trans, os trans, a comunidade transgênero está sofrendo uma desimação considerável, né, tipo, segundo os dados do GGB, já existe uma grande quantidade de assassinatos aos transgêneros esse ano, e esse ano não tem nem três vezes direito, então eu acho que a gente tem mais aqui buscar apoio, força e união, e não ficar nesses sectarismos bobos, sabe, nessas brigas que não, em frutíferas e áreas das estéreis. Agora você acha que isso é o quê? Vem de um processo mesmo de construção, de, assim, o que eu escuto muito quando alguém comenta que, ah, fulano não é LGBT e está desenvolvendo um trabalho X ou Y porque quer ganhar dinheiro em cima de nós. Você acha que isso vem de onde? É de realmente uma coisa que está aí colada de um histórico de militância que sofre muito, e achar que, por exemplo, como você não é igual a mim, você não tem o direito de dizer como eu me sinto. E, de certa forma, e aí me permita discordar nesse ponto de você, eu acho que, de fato, a partir do momento que você não é uma coisa, você não tem como dizer como o outro se sente se você não é igual àquele outro nesse sentido dessa limitação que ele tem. De onde você acha que vem isso? E dentro da sua história de pesquisa aí de quase 20 anos, como é que você consegue dissolver isso para transformar em trabalhos, na verdade? Eu acho que são duas coisas que caminham, que são estanques, mas que se encontram, que têm um ponto de convergência, assim. Eu entendo o que você está falando. A gente precisa, é como a gente estava falando anteriormente, a gente precisa, de fato, ter um lugar de fala para, a partir daquele ponto de partida, eu dizer o que eu sou, eu dizer do outro. Então, eu sou contra a categorização, mas eu sou a favor desse púlpito, né? Tipo assim, daqui eu falo com o conhecimento de causa e o empoderamento que, por exemplo, ser negra e mulher me dá. Tipo, eu posso ser militante da causa negra, eu posso ser militante da causa de gênero feminino, porque eu sou negra e sou mulher. Mas eu acho que tem esse ponto, mas aí vem o outro ponto, né? A outra linha que converge para o que eu quero dizer. Mas, para além dessa coisa de eu ser e de eu sentir, existe uma coisa que nos une a nós todos, que é a questão de que somos seres humanos e que, ou bem ou mal, ou cis, ou hétero, ou trans, ou gay, a gente coaduna dessa mesma fórmula. Somos todos iguais. É, exato. Somos todos iguais, exatamente. Então, por que que eu tenho que, por exemplo, explicar minha militância, sabe? Por que que eu tenho que explicar, você é mulher, você é cis, você não pode militar pela causa LGBT, muito menos, quem dirá, é pela causa transgênero. Então, assim, por que que eu tenho que explicar que aquilo me toca, me impacta e que eu quero ser uma voz que fale sobre aquilo, sabe? Então, assim, eu não acho que a gente discorde. Eu compreendo isso e aceito e respeito, né? E é um discurso que a militância negra, por exemplo, tem e que a gente reproduz muito, por exemplo. Tem um filme chamado Mississipo em Chamas, que fala sobre a situação, uma situação da Kukis Klan no Mississipo. E esse filme foi muito, muito criticado, muito vilipendiado, porque mostrava os brancos meio que protegendo os negros, né? Porque a partir do assassinato de um judeu, pela que o que os clãs deslanchou, foi esses detetives, essas pessoas brancas lá ajudar os negros. Mas a gente estava ajudando os negros, entendeu? Tipo, eu entendo. Ah, não, foi mais um filme americano para dizer, ó, como o Wasp, né? O American Way of Life é bonitinho, como os brancos são bonitinhos, como a princesa Isabel foi e libertou todos nós. Tem essa dimensão que demerita e descredencia a militância? Tem. Por isso que eu digo, não há uma discordância. Tem. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode também fechar os olhos para o poder que é essa militância, o poder que essas militâncias que não são e não sentem como as pessoas de dentro sentem, tem para contribuir. Eu falo de contribuição. E assim, vou te falar, eu fiquei muito triste, fiquei muito cansada quando eu tive essa espécie de julgamento por conta do Da Alegria, do Mais de Outras Consciências, ano 3, né? O que foi esse ano. Fiquei muito. Mas eu não acho que... Eu acho que é uma questão de repensar a minha militância, assim. Mas não de parar. E aí dentro desse incômodo que você falou que teve lá, no Da Alegria, você teve dentro desse incômodo uma outra ideia para mexer com outro pedaço da sigla LGBT que promete também trazer muita confusão, que é o projeto da websérie Bem Resolvidos. Por que você teve a ideia de falar dessa sua outra parte? E eu queria que você explicasse para a gente o que é essa websérie que você está bolando aí agora. É, o nome é Bem Resolvidas, mas é engraçado. Bem Resolvidas, né? O Bem Resolvidas é o arroba. Sim. Aquele arrobinha que a gente usa na militância, né? E, sabe, assim, tem o LGBT, que é lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, né? E militância transgênera. E é engraçado porque eu li uma vez um artigo que dizia que o B de bissexual podia ser banana, que ninguém ainda nem está aí. Porque não se fala da militância bissexual dentro da militância, não se fala de bissexual. Ao contrário, bissexual é um nada, é como se fosse um unicórnio. As pessoas não acreditam na existência dele. As pessoas, os gays, tanto os gays como os héteros, tipo, colocam ele numa vala, no limbo. E eu não tinha essa consciência até, tipo, eu já me relacionei com alguns outros bissexuais na minha vida, mas até eu namorar e ser noiva de um bissexual. Então, essas duas coisas começaram a me incomodar separadamente, mas começaram a me incomodar. A primeira coisa do julgamento que eu sofria, e ele também por ser bissexual, e eu estou namorando ele, que era um julgamento atroz. E essa coisa da militância transgênera, travesti e transgênero, não me aceitar porque me via com maus olhos, ah, é oportunista, está querendo tirar alguma coisa de nós e tal. Então, essas coisas começaram a me incomodar em momentos diferentes, e eu achava que não eram coisas que se cotejavam. até quem dá alegria no Médio da Consciência desse ano, é Herbert Silva, que é ator, né, que é meu namorado, que é meu noivo. Ele é ator, e ele desenvolve um trabalho de transformismo, já tem alguns anos. e ele topou ser transformista no meu evento, ser o receptivo montado de mulher, e fez um show de transformismo lá. E aí, meu, que caiu a minha ficha. Esse projeto bem resolvido, eu estava sendo engendrado para falar dessa minha relação com ele, como as pessoas me julgavam. Mas quando eu vi ele de transformista, me caiu a ficha, eu digo, eu posso discutir também essa minha militância transgênera, e da forma como ela está sendo recebida, dentro desse projeto também. Então, eu ainda estou, está na cartilagem, ainda estou desenvolvendo isso, não tem, estou escrevendo e tal, estou com calma. Mas eu quero tocar nessas duas coisas, assim, tipo isso, essas perguntas que você está me fazendo, tipo assim, porra, mas você é uma mulher cis, ai, desculpa o palavrão, você é uma mulher cis, e tal, e você é militante da causa LGBT, como assim? Né, e, assim, e também essa minha relação com ele, e as pessoas me fazem uma pergunta, tipo assim, poxa, mas como assim você se relaciona com o sexual, você não tem medo disso, e daquilo, e daquilo os outros. Então, eu acho que junta as duas coisas, assim, sabe? Tipo, junta essas duas explicações, e essas duas ponderações. E, assim, só para arrematar a sua pergunta, assim, eu, no meu evento, no meu cansaço, que eu fiquei muito, extremamente cansada com isso, de ser mal interpretada, de ser julgada, porque eu estava fazendo um evento trans, sabe? Tipo, eu fiquei triste, fiquei camisbaixa, macambuza, e comecei a pensar, gente, a único lugar, eu acho, a única, a única seara que eu vou, e que eu me expresso, e que aí eu sou bem compreendida, e que as coisas dão certo, é no cinema. Eu sou cineasta, eu sempre fui. Então, eu vou trazer esse meu incômodo, esse meu choque, para o cinema, eu vou trazer esse meu choque, para o audiovisual. Então, o Bem Resolvidas, eu acho que vai ser, uma espécie de resposta, a essas inquietações minhas, e essas inquietações das pessoas, que, me colocam tanto, sei lá, que, que, questionam mesmo, né? Eu ia dizer, me colocam na Berlinda, mas, deixa eu tirar essa importância, toda também, né? Que me questionam apenas. Você também é vidro, e também é pedra. É, claro, exatamente, eu sou vidro e sou pedra. Você vai prometer, que assim que o documentário, ou seja lá o que vire, estiver pronto, você volta aqui no Miss Out, para contar para a gente, e, queria muito agradecer, a sua participação, nesse nosso bate-papo, e você, fique ligado sempre no Miss Out, correio 24 horas, barra, blogs, barra Miss Out. Tchau. Obrigada. Tchau.